Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos de volta a Sands of Salsar aqui no canal do Aki, é mais que prazer ter vocês comigo E galera, o último vídeo ele não foi tão bem assim, tá? Na verdade ele não foi nada bem Contudo eu quero dar mais uma explorada no jogo porque simplesmente esse jogo aqui é bom demais, né? Fala sério, fazia tempo que eu não jogava um jogo que me agradava tanto quanto Sands of Salsar tá me agradando, tá bom galera? Então eu vou continuar, eu vou continuar aqui, mas eu vou pedir muito se você gosta desse jogo Já deixa aquele like, desce aqui nos comentários, pede por mais episódios, tá? Só pra eu ter uma ideia, eu não vou conseguir finalizar essa série aqui, terminar, chegar até o final do jogo por exemplo Sem o apoio de vocês galera, tá? Pra quem não sabe, se o vídeo costuma ir mal, eu já comentei isso algumas vezes aqui Mas se o vídeo ele vai muito abaixo do que a média do canal, o canal ele tende a afundar ainda mais E o YouTube começa a não recomendar mesmo os outros vídeos, entendeu? Vocês sabem disso, vocês sabem da teoria da baleia, né? Então é isso galera, eu preciso do apoio de vocês pra gente continuar jogando isso aqui Senão eu vou ter que mudar de jogo mesmo que isso aqui esteja me divertindo e talvez divertindo vocês também Tudo bem? Então vamos lá, olha só galera No último episódio nós enfrentamos o Ifrit aqui, né? Nós descobrimos o Ifrit, descobrimos aquele mago louco E descobrimos aquele homem misterioso que pegou, na verdade a gente não descobriu teoricamente, né? Mas enfim, nós jogadores descobrimos aquele homem misterioso pegando o corpo do Ifrit, né? Então a gente ainda não sabe o que que tá acontecendo direito E nesse momento, minha main quest, a quest principal É simplesmente pra que eu espere, tá? Eu preciso esperar até que a Isra me contate Então o que que dá pra fazer nesse meio tempo? Dá pra fazer um monte de coisa, tá? Dá pra fazer um monte de coisa A principal coisa que eu vou tentar fazer é tentar recrutar alguém pro meu grupo É isso Tiveram várias pessoas que me deram várias dicas muito legais, tá? Eu agradeço muito pra vocês Tiveram pessoas também me falando quem que eu deveria recrutar Que seria uma boa pedida Eu confesso que eu já me esqueci quem que eu tenho que recrutar Então eu vou tentar recrutar, basicamente isso O que que eu vou fazer hoje então, galera? Eu vou andar pelo mapa, eu vou fazer quests menores Eu vou tentar ganhar grana Eu vou fazer missões pra alguns sultões Pra tentar ganhar respeito em relação a eles E é isso, tá? É isso que nós vamos fazer Tentar evoluir, ganhar dinheiro, coisas desse tipo Então, deixa eu sair desse lugar aqui, né? E vamos inicialmente... Eu não me lembro Deixa eu até olhar aqui Nós fizemos a quest daqui Eu acho que fizemos, né? Vamos ali dar uma olhada Eu acho que nós fizemos a quest ali da frente, tá? O jogo tá travando um pouquinho Eu não sei porquê Eu não sei porquê Não é exatamente comum O jogo travar tanto assim Vamos ver o que que tem aqui Esse aqui é um workshop Eu preciso de nível 3 Pra entrar aqui Eu acho que eu tenho nível 3 Então eu quero entrar São 15 níveis Mano Eu quero entrar Ah, não Eu já entrei, né? São 15 dias ali Pra eu voltar a explorar esse workshop, certo? Isso, exatamente Perfeito Então Beleza Então deixa isso pra lá Vamos tentar fazer mais alguma missão menor aqui Tem algumas outras missões menores ali que eu já tenho que fazer Deixa eu ver aqui na... Cara, tá travando muito Um segundo, galera Deixa eu ver o que que tá rolando Ok, vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Eu não acho que tenha mais alguma coisa aqui, não Se tem alguém que pera eu recrutar aí Não, não tem Perfeito Então, esse lugar aqui eu já tinha acabado de passar Eu não acho que eu vou ter alguma coisa decente aqui mesmo Vamos entrar aqui dentro das minas Eu acho que eu já fiz essa missão Eu confesso que eu não me lembro, tá, galera? Por isso que eu tô clicando de novo nessas coisas É, aparentemente eu já fiz Então eu preciso esperar 7 dias Perfeito Eu vou continuar fazendo essas coisas Voltando com bandidos Tentando evoluir meus personagens Fazendo missões pra caras importantes Coisas desse tipo, tá? O cara não quer deixar eu entrar Eu... Insisto Tá? Eu insisto em entrar Uau! Um Elite Acau Heavy Cavern Nível 15 Ah, não Não quero atacar esse acampamento, não Seria, tipo, muito ruim Eu não consigo atacar aquilo ali não Vamos atacar esses caras aqui Lutar Perfeito Vamos evoluir um pouquinho Esses caras, igual eu já falei, né, galera? Já falei algumas vezes Eles não dão exatamente... Ups Confesso que foi sem querer Confesso que foi sem querer Meu Deus, eu já desaprendi a jogar isso aqui De verdade Tem tipo, um dia que eu gravei isso Dois dias Ah... E eu já não estou conseguindo jogar mais Tem caras pra cá perdido Porque é aquele lá embaixo É aquele cara ali de baixo Ok Irrubados com sucesso Vamos só passar Isso aqui vai me dar basicamente experiência E vamos... Deixa eu abrir o mapa aqui de novo Ah... Eu acho que essas minas aqui eu já fiz elas, né? Mas deixa eu ir lá Tá? Eu vou aqui nessas minas Eu acho que eu já fiz as missões aqui dessas minas Mas não custa dar uma olhada de novo Deixa eu olhar nas estátuas Vamos explorar aqui Explorar solo Beleza Um roundzinho só Oh... Pera aí, migal Pera aí Pera aí que a vida não é assim não Ah... O cara é resistente Ai, ai O cara fica dando dano Por ter direito Pelo menos ele não está me dando Muito dano, né? Ah, não Foi fácil até Foi fácil Foi fácil Bom, é uma certa experiência ali Vamos continuar evoluindo aqui, tá galera? Recebi uma Frostbite O quê? O que mais, galera? Vocês viram? O jogo está travando por algum motivo Uma Frostbite Flower O que é isso? Arma Magic Attack Ok Interessante E Soldier XP Vamos usar Eu vou usar em mim, obviamente Poderia usar em um Soldier? Poderia Quero eu usar em um Soldier? Não Obviamente Eu quero evoluir mais, né? Faz sentido, eu acho Vamos evoluir aqui Vamos com uma habilidadezinha Eu quero Isso aqui, galera Isso aqui é muito forte, tá? 2% Health Recovery Enquanto você está na forma de Lobo, tá? Isso aqui também é muito forte, tá galera? Isso aqui Nossa Nossa Isso aqui é Life Leach Isso aqui é muito forte Os dois são muito fortes, tá? Eu realmente quero as duas habilidades Mais rápido possível Vamos habilitar aquela ali primeiro Deixa eu ver se mais alguém evoluiu Não, aparentemente não Vamos com mais um talento aqui Tiveram pessoas me falando Waka Você precisa, tá? Você precisa Pegar Pot Brewing Porque você vai ganhar essas poções A cada semana, tá? E essas poções aqui São as únicas poções Pra restaurar As suas unidades, tá? E eles estão certos Deixa eu falar com esses caras aqui E amigão Tudo bem? Tem algum rumor recente? Um bando de Ifrish No Northwest Tá bom Ok A gente vai lá dar uma olhada O que que está rolando? Ok North North Northwest Por aqui, né? Talvez aqui Ok Vamos subir lá Vamos subir lá e dar uma olhada Eu deveria estar fazendo missões Pra outras pessoas Quem que é você? People of Redstone Hum Titu-tu-tu Algum rumor? Vamos ver se ele vai falar East Around, towards, east Tá bom? Ok Vamos lá então Obrigado Obrigado Deixa eu vir aqui em Redstone Keep De novo Eu quero ver se tem alguém aqui Eu quero ver se eu consigo pegar mais alguma missão galera Tem FireEye Spare ali Talvez eu consiga pegar alguma missão com eles É que eu não consigo recrutar ninguém Então não vai adiantar mesmo Amigão Pera aí Hum Vamos falar com esse cara E aí amigão Eu quero Eu quero ser seu amigo Hum About the Nassir Você quer me falar um pouco do Nassir? Hum Eu não quero me juntar exatamente Eu quero fazer uma missão pra você Você tem alguma coisa aí? Delegar a Uma mensagem Milena Em 40 dias Ok Uau Uma boa grana Eu vou aceitar Perfeito E agora eu tenho que descobrir onde é Milena Galera Um segundo Bom galera Eu vou ter problemas com essa missão Tá? Eu tenho 40 dias pra eu encontrar essa pessoa E entregar a carta pra ela E não necessariamente é uma pessoa fácil de achar Então Eu vou ter que começar a perguntar Tá? Tududu Onde você tá indo? Ok Isso Perfeito Tem algum rumor? Salto isso Aparentemente tem ifritos pra tudo quanto é lado, né? Beleza Mr. Zuit E aí amigão? Ah Eu não sou o sultão Então você não conversa comigo Legal Ah Deixa Vamos continuar explorando, né? Não tem muito o que fazer O cara ali apareceu Ele quer Ele me daria 258 Ultors E 10 Yades Em troca do quê? Que eu não entendi Não entendi o que que era Então Mas eu não quero De qualquer forma Eu não tenho 10 Yades Mesmo se eu tivesse Eu não ia gastar com isso Vou pegar essas missões aqui Peraí Peraí Pretas Oh Migana Você corre muito Ei Peraí Caramba Amizade Aí pronto E aí migona É o seguinte Você tem Tá sabendo de algum rumor? Onde Tem ifritos aparentemente atacando tudo quanto é lado agora, né? O que é O que é interessante Eu quero te perguntar sobre uma coisa Eu quero te perguntar sobre a Milena Cadê ela? Aqui, Milena Ela tá em ser versus o Nassir Você ouviu falar que ela está próxima ao Redstone Valley Próxima Mas não quer dizer que está por aqui, né? Você quer que eu faça alguma coisa pra você? Cadê? Você quer alguma errada? Lessão Eu ouvi que a Miss Sod Ela está em estar perto da Snow Ridge Nossa, Snow Ridge é lá em cima Ah, sorry Eu não Essa eu não vou querer não Snow Ridge é muito longe Sorry E aí, migão É o seguinte Eu gostaria de te perguntar uma coisa Se não for um problema Cadê? Eu quero saber sobre a Milena Você viu ela por aí? Você viu isso do Nassir? E ela está próxima ao Redstone Valley É só o que eles vão falar sempre Porcaria Você quer que eu faça alguma coisa pra você? Ah 20 dias Em cota tal Outspot Ela vai me pagar 212 Ultors Ah Sim Eu te ajudo Me parece muito mais Fácil fazer essa Essa missão do que qualquer outra coisa Então, ok Thank you Quem que tá aqui? Senhor People The Dark Home and Heart Peraí Quem que é você, migão? E aí, migão Tudo bem? Não, não quero te atacar não Acho que eu não posso pegar mais missões, né? Ok Tchau Obrigado Vamos lá Vamos tentar procurar esses caras Vamos cumprir missões E eu vou lá em cota Eu acho que é isso Outpost, né? Que eu tenho que ir Com bandidos aqui Oh, peraí, migão Amizade Vamos começar nós dois aqui Ok, ok Peguei ninguém, cara Fala sério E aí, um Pelo menos Mais um ali Correndo Mais um Menos um Mais um Menos um Plus um Essas coisas loucas Ok Completei Ironstone Tal Graninha Que não serve de nada Basicamente Pegar mais Shard de prestígio aqui Isso é interessante Vamos continuar explorando Essa região O que é isso aqui, hein? Quem é você? Quero conversar com você Eu não consigo Prontamente aqui Estou no extremo Na extrema ponta Isso aqui Vamos explorar Consigo explorar Ok Vamos lá Vamos lá Um monte de bestas Ok Mara que elas não sejam tão fortes Vamos lá, baby Ok Valeu Beleza Cara O meu exército Está muito forte Para essa região Já Essa é a verdade Basicamente Não toma dano A gente passa o carro Em todo mundo Por enquanto Isso não é ruim Não Tá Cactus Fruit Mais alguns Ultars Tranquilo Explorando Deslitos Earth Pillar Help E aí É a Isa? O traço Sumiu Será que era a Isa? Ah, essa era Main Quest? Uau É uma coisa Que eu não Imaginava Falei que eu estava Explorando aqui Que eu deveria Encontrar a Isa Mas na verdade Não Eu ouvi falar Que a menina Está aqui por perto Eu vou continuar Explorando Se eu achar Alguma coisa No mapa Eu vou pegar Obviamente E o que tem Para cá Não Não quero Atacar esse lugar De bandidos Aqui Ainda não Preciso de um pouco Mais de nível Uma das coisas Que é interessante Galera Que eu acho Que eu não cheguei A comentar com ninguém É que Salvo engano Você consegue conquistar Esses lugares Dos bandidos E eu Eu achei essa mecânica Bem interessante Que é isso Vem a montanha O mural Deixa eu ver aqui Galera Aparentemente Eu me deparei Com um mural E alguma força estranha Levou meus olhos Para observar Esse mural E eu vejo uma imagem E parece que a imagem Está incompleta Parece que tem um soldado Lá Que ele deveria ter Uma arma No ombro dele Não tem E daí Basicamente Quem está perguntando Você quer colocar Uma arma lá Para completar A figura É meio que se fosse isso E daí Eu posso Observar além Só que isso requer 20 de espírito Eu não tenho 20 de espírito Salvo engano Eu posso colocar A arma E tenho Um nível de perigo De 15 Ou eu posso Deixar para lá Eu vou deixar para lá Porque simplesmente Eu não tenho Eu não tenho 15 de nível Mas aparentemente Ali algum tipo De masmorra Escondida Que eu consigo Abrir depois Isso é bem legal Bem legal Bem legal Eu não sabia Dessa mecânica aqui É a primeira vez Que eu vejo Alguma coisa desse tipo Mr. Outports Vamos falar Com os Village Elders Aqui Eu acho que eu vou Tentar contratar Mais pessoas Seria uma boa Eu confesso Que eu não vi Que tipo de Caras era Era Nas C-Farmers Não, não, não Eu já tenho Nas C-Farmers Demais Sorry, não Thank you Thank you Thank you Posso falar com o chefe Aqui Maybe 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 Vamos falar com ele Aqui Ele quer Quero What Pera aí O que você quer fazer Bandidos Causando Problemas Roubando as caravanas Com civis Ok Nós estamos esperando Alguém para Fazer alguma coisa Sobre eles Você pode ajudar A gente paga 571 Com certeza Cara É bandido Amor de Deus Bandidinho A gente A gente ajuda Ok Eu sempre Tento clicar fora Galera Mas eu tenho Que dar a ESC Para sair Daquela tela Isso é uma coisa Que eu ainda não Não entendi bem Sei lá Comprou alguma coisa Você tem um Badland Wolf Club Que vai vender Para 189 Obrigado Mas eu não quero Ok Thank you very much Perfeito Eu não Isso aqui Ah E aí Bandido Tudo bem Vocês são Grupo de bandidos Que estão Ameaçando ali Um lugar ali É Mais reforço Não sei o que É Para cima dos caras Para cima dos caras Beleza Derrubados Com sucesso Esse aqui é o líder Dos bandidos Aparentemente Derrubar ele Que Só dele não Está batendo As unidades Provavelmente Ele é a unidade Mais forte Aqui entre os bandidos Perfeito Sua vez agora Tchau Tem mais algum Tem um lá na frente Perfeito Galera Galera O Tars Apple A galera evoluiu Está maravilhoso É isso que a gente Vai fazer hoje Galera Isso aqui é uma das coisas Que a gente tem que fazer Aqui Agora eu tenho que ir lá Fazer o report Quem é você Amigão Pera aí Amizade Ah Você não pode me falar Sobre o negócio Ok Então eu não vou falar Com você não Eu queria perguntar Sobre a menina Que a gente está procurando Tá galera Normalmente Queria perguntar Sobre ela Mas e a gente Não consegue Vamos simplesmente Dar um report Aqui pro cara E vamos Completar Nossa lição Ganhei um Archivite Vamos ver se vocês Conseguem ver Aqui Deixa eu achar Isso aqui Trustworth Ah Completar Minha primeira Sério Minha primeira Quest Random Que eu completei 571 Ultars Galera Tamo rico Olha Liga dos fazendeiros Contra Home and Heart Cara Será Onde Tá Né A party Da menina Lá Eu preciso Vim pra cá Galera Deixa eu mostrar Pra vocês Ops Eu preciso Vim Oh Fuck Sank Eu preciso Vim aqui Em cota Eu acho Que instaune De novo Tá Instaune Vou até Olhar Vou até Olhar Question Na Sear Eu tenho 18 dias Pra ir Em este Alto Poço Então Eu vou mirar Pra lá Porque vai me dar Uma grana Vai me dar Mais respeito Em relação a ele Coisas desse tipo Simplesmente vale a pena Não é bom Fazer isso aqui Que eu tô fazendo Porque a gente Deixa muito detalhe No mapa Passar Tá Mas eu vou fazer Pra gente continuar E seguir mais rápido Mais uma plantinha Aqui Ó Mais outra Planta Então acaba Que ao invés De economizar Tempo Na verdade Eu estou Caramba Eu cliquei Naquele bandido Sem querer Completamente Sem querer Sem problema Vamos transformar Aqui Derrubei Cara O combo Desse Desse Lobinho É muito forte É verdade Pelo menos Eu acho Muito forte Sei lá Essas Batalhas Menores Aqui Basicamente Não tem Chance Dos meus Exércitos Morrerem Por causa Da aura De Life Leach Pelo menos Por enquanto Eu acho Acho que seria Bem improvável Ah Uma coisa Que eu acabei Me esquecendo Né galera A galera Falou Ah cara Pro Pro Cavalo Ter efeito Você tem que Equipar ele É verdade Eu tenho que Equipar o cavalo Senão o negócio Não vai Tanto que eu tô Mais rápido Tipo Eu comprei o cavalo Há dois episódios Atrás Eu só tô Equipando ele Agora E ainda bem Que eu lembrei Também Porque Poderia não ter Lembrado Eu quero Vim pra cá Tem um jeito De fazer Isso automático Tá vendo Galera Clica o botão direito Ali e vai Em Move E ele vai E ele vai Automaticamente Sempre que eu passar Por alguém Eu vou dar uma Desacelerada Porque eu quero ver Antecipare Eu quero ver Quem é Sabe Eu quero ver Se é alguma Pessoa Que eu estou Procurando Mas por enquanto Aparentemente Tá tranquilo O deserto Ben Quem que é esse Opa Pera É você Por que que eu freiei Aqui galera Porque eu queria Saber Entregar a missão Beleza Entregarado Com sucesso Deixa eu ver Se esse chefe Aqui tem alguma missão Ele não tem nada Pra se fazer Perfeito Por que que eu fiz Isso galera Por que que eu parei Ali um pouquinho Como vocês repararam Porque poderia ser Que os bandidos Atacassem os fazendeiros Quando os bandidos Fazem isso E você salva os fazendeiros Existe uma enorme chance Dos fazendeiros Te dar algum tipo De presente E presente Que eu digo São aquelas coisas Que você consegue Doar Pra outras pessoas Que eu preciso De nível 5 Então Não vou fazer ainda Principalmente Eu preciso de um pouco Mais de níveis Aqui né galera Ok Ok Eu não tenho exatamente Uma missão Definida Liga dos fazendeiros Beleza Eu deixei o deep E o surf Deixou o deep What O que que será Que foi isso Bandidos Vocês vão atacar ali Não Sim Aparentemente não Deixa eu ver aqui Eu consigo explorar Aqui que é nível 7 Tá Esse mapa aqui É meio O nível dele É um pouco alto Em relação a mim Deixa eu ver Se eu consigo Comprar algumas coisas Estilo doutor Não Be respectful Não vou roubar Isso aí não Não é meu Tipo Não tem porque Eu roubar um negócio Certo Então Destruiu Ok Beleza Eu tenho que ir em Crying Rock Meu autos The same direction E aí amigão O cara me achou Nós não temos muito tempo O que que tá rolando aí O que que é o Great Conclave Ele tá perto do Settlement The Twisted Rock Tá bom Mas o que que é isso Cara Vou ganhar alguns tesouros Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso aqui Não tem jeito Ok Aparentemente eu tenho mais uma missão Certo Vamos ver aqui Call for help Eu tenho que ir no corredor Do West Do Canada Desert Eu tenho que descobrir onde é isso As minas abandonadas Ainda faltou uma lá em Crying Rock Beleza Uau Duas coisas então Ah não Isso aqui é do Grito Na verdade então Uau Eu não fui em conta Tal Outpost ainda Que é aqui Acabei de passar no lugar Ainda não fui lá Ok Vamos lá então Entregar o que a gente tem que entregar Antes que a missão Passada Antes que eu não consigo Ok Entreguei 202 Perfeito Ah E agora galera Eu realmente vou ter que Escolher o que que nós vamos fazer Definitivamente não vai dar tempo De fazer tudo Principalmente essa carta Que eu tenho que entregar Pra menina Essa carta que vai ser bem difícil Entregar pra ela Porque Achar um personagem No meio do nada Certo Ou no meio de tudo Não sei É meio complicado Mas tudo bem Galera eu vou encerrar Esse episódio Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Pra gente ir com mais episódios Provavelmente Nós vamos passar mais Algum tempo Fazendo missões aleatórias E tentando ir Também Rumo a missão principal Como vocês podem ver Essa missão principal Ela não tem tempo Então eu posso Simplesmente esperar Eu posso fazer outras coisas Primeiro Antes de correr atrás Da missão principal Tudo bem Talvez a gente faça isso Meu nome é Waka Mais que eu apresento vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau